Não sei, já tenta. Vamos fazer um curtinho. Venda Brasil. Nada, lá na Avenida Brasil. O segundo é cima. Correta aí o 9355. Já está em colocamento aí. Correta, você vê o nome zero aí contigo. Dois elementos normalmente. Dois elementos. Um é uma só que duas vezes. Não, acho que não tem como não. Só se estiver fazendo uma eficiência. Nossa, a gente vai que não. Ai, que maluco. Eu estou te falando que hoje não está grão. Ou não, Rio? 3194 no Brasil, correto. Vai, informa, informa, informa. Correto, ó. Tá, é direção... Direção primeira C, ó. Posto da Avenida Brasil. Posto da Avenida Brasil. Mesmo veículo, mesmo veículo. Sedã branco. Posto da Avenida Brasil. Ainda permanece com a Avenida Brasil. Pegou a esquerda aqui no posto. Sentiu o cemitério. Posto da Avenida Brasil. Ainda permanece com a Avenida Brasil. Desprestado o Barro Vermelho pela contramão. Tá aqui já pelo cemitério. Nossa, pra mim ele bateu muito. Coideira, meu irmão. Tá retornando, Nelo. Tá sentindo o prédio de ambos aqui pelo Trás da Água Grande. Vai passar na frente do batalhão. Tá adentrando aqui, positivo. Na Avenida Maratona. Vai cair na frente do batalhão aqui pelas lojinhas, positivo. Pelo outlet aqui. Avenida do Pia, positivo. Vai cair aqui agora na Avenida dos Italiamos. Tá agora pela Avenida Brasil. Na contramão, positivo, sutil. Dorupa desativada. Vai cair na Praia de Ramos. Agora tá na mão correta. Vai cair na Praia de Ramos. Meu Deus. Tá no turno aqui. Vai cair na Praia de Ramos aqui pela Avenida Brasil. Tá agora na contramão. Tá pela contramão aqui agora nas casas da Praia de Ramos. Vai chegar aqui no posto. Vai subir novamente. Estrada da Água Grande. Vai subir novamente. Nego, nego. Tá roletando aqui. Retornou. Avenida Brasil. Pela Avenida Brasil agora novamente no sentido do batalhão. Não adentrou. Para a Praia de Ramos, positivo. Para a Praia de Ramos, positivo. Para a Praia de Ramos, estado do Cordovil. Cordovil, Cordovil. Tá indo para o estado do Cordovil, possível. Passando aqui pela barbearia da Praia de Ramos. Tá sentido... Tá na Estrada Água Grande agora. Sentido 41. Belo Cerco, bravo. Tá na Via do Castelo agora novamente. Na Cordovil. Sentido Avenida Brasil. Vai pegar no Brasil na contramão pela Cordovil. Nego. Ele vai subir. Ele vai subir. Avenida Brasil aqui. Possível. Uma cara estrada da Água Grande novamente. Possível um batalhão. Tá pela estrada da Água Grande agora. Possível. Possível. Vai cair agora na Martinho Terquim. Tá passando pela frente do batalhão na Martinho Terquim. Tá na... Quebradireita Avenida de Italiandes. Tá sentindo aqui. Ele pegou agora e está no Colégio. Sentido praça. Pegou a Avenida Edgar Romero. Tá circulando aqui a Globo. Possível. A função da Globo. Tá sentindo o Mar Lobo. Tá sentindo o Mar Lobo. A Globo é pela João Machado. João Machado sentindo a Globo ainda. Qual é? Pegou a linha vermelha. Pegou a linha vermelha. Agora sentindo o Rio Galeão. Tá pela contramão agora da Rio... Da linha vermelha. Sentindo... É... Estacionamento Vermelho. Tá roletando aqui a Água. Agora tá na contra mão. Sentindo o Rio Galeão. Pegou a mão correta novamente. Sentindo o Rio Galeão. Sentindo o Rio Galeão. Assista, ô de explosão. Uhum. Vai pegar o Rio Galeão positivo. Ainda pela linha vermelha aqui. Vai cair na frente da Aliporto. Pelo João Machado. Ainda pela linha vermelha aqui. Vai cair na frente da Aliporto. Pelo João Machado. Vai cair na frente da Aliporto. Vai cair no João Machado. Agora Melo. Ainda tá na Vicente Carvalho aqui pela contra mão. Agora adentrou a linha vermelha. Pegou a mão correta da linha vermelha. Vai cair no estacionamento vermelho. Não, no estacionamento vermelho no Brasil. Tá pela parte de baixo aqui da linha Vicente Carvalho. Tá na parte de baixo da linha Vicente Carvalho. Onde Carvalho vai cair no João Machado possível. João Machado. Tá pela João Machado agora assistindo o globo. Bora encosta. Encosta. João Machado agora assistindo o globo negro. Subiu novamente a linha Vicente Carvalho. Um elemento só possível. Um elemento só. Tá assistindo o galeão pela contra mão. Novamente pegou a mão correta. Ele agora vai cair na parte de baixo da linha Vicente Carvalho. Daí na parte de baixo da linha Vicente Carvalho. Ele vai ficar novamente a rua João Machado possível. Rua João Machado. Pegou a rua João Machado. Agora assistindo o Valobo pelo João Machado. Já tá por dentro de Valobo. Vai passar na frente do Lomba Rápido aqui. Pra João Machado possível. Vai passar aqui agora do Detran. O Detran de Valobo. Agora vai passar aqui pela ala. Pela ala médica. Tá aqui agora atrás do 27. Tá atrás do 27. Barua Flameria. Atrás do 27. Ainda permanece. Atrás do 27 o CDA. Tá agora pela rua Feira. Positivo. Llegou aqui agora Martin Luther King. Tá assistindo praça. Brás de Pina. Agora assistiu o Estrada do Colégio. Roletando a praça. Passando agora pela Estrada do Colégio. Ainda roletando a praça. Rua Tapela. Sentindo o Valobo ainda. Positivo. Vai cair novamente pela linha vermelha. Agora tá pela linha vermelha. Ainda está agora pela linha vermelha. Vai cair na Avenida Vicente Carvalho. Vai cair na parte de baixo do João Machado. Positivo. Positivo. Ficou a gente chamar daqui. Ele coligou. Ainda tá pela linha vermelha. Agora é dentro da Avenida Vicente Carvalho. Sentindo Rio Galeão. Agora na parte de baixo da Avenida Vicente Carvalho novamente. Tá no sentido. do estacionamento vermelho, pela altura de baixo do estacionamento vermelho, vai cair novamente na linha vermelha, na altura do estacionamento vermelho, agora ele tá sentindo um artigo terqueiro, velho, ele entrou pela avenida brasil, ai nossa, porra que enfriadão e maluco, bora meu irmão, vai morrer porra, a avenida brasil agora assistiu o Cidade Alta, belo senhor com bravoura, ainda permanece pela avenida brasil, só que agora é pelo contra bom, assistiu 41, assistiu do prédio anos, o namorco reto agora, ainda assistiu do prédio anos, vai atraindo o túnel aqui da avenida brasil, ele assistiu o prédio anos, permanece elevando o túnel, vai cair na praia de anos agora nas casas, tudo estímulo, ainda pela avenida brasil, passou praia de ano, tá pelo posto aqui da avenida brasil, tá sentindo vila militar pela avenida brasil, achei que tinha um ponto seguindo a gente, tá passando aqui agora, parou nisso aqui mesmo, esqueci, vila brasil, qual é a altura de colinhato, tá na avenida brasil pela altura do colinhato, positivo é sentido bom com a do brasil aqui da avenida brasil, ainda assistiu do vila militar, posso vergonha brasil, ainda assistiu do vila militar, permanece pela principal aqui, permanece ainda pela avenida brasil, ainda assistiu do vila militar, na avenida brasil, correto comandante, correto bravo, ele ta aqui agora quase chegando a avenida brasil, ta levantando a rota 66, nego, ele ta retornando, ta retornando, ta retornando, ta retornando, ta retornando agora a avenida brasil, chico e joão da cia, nego, retornando novamente, ta retornando ai, virando militar, seu joão paulo, o estado do joão paulo ai, correto, nego, retornando novamente, se tira o primeiro a cia, possivelmente um elemento extremamente drogado, porra, não é possível, cara, ele deu mesmo, se tira o primeiro a cia pela brasil, ta retornando até o momento, ta passando aqui agora, próximo aos bairros aqui, vai chegar na loja de tatuagens, passando pela loja de tatuagens aqui, é diferente com o setor ai, e eu vou prendendo com eles ali, e aí ta ainda na avenida brasil, ta sentindo o primeiro a cia, agora chegando agora, puto chico, chegando agora pelo fojo, ta passando aqui agora pelas casas da praia de rama, e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai e aí Vai cair na Matthew Luther King Pela água grande aqui Vai informando aí, molezeiro Tá aqui pelo outro caminho, tá quieto Tá na menina do Pimpos Tipo, tá aqui pelo outlet Na frente do batalhão Tá na tenia de bala agora No sentido cemitério Tá na menina do Miriti Agora novamente Agora entrou a estrada Água grande Vai cair novamente É tudo de bala Tá na menina do Maratona Agora sentiu Tramou o seu freque Isso agora vai cair na frente da lupa Levo, tá roletando aqui É de barro merda O meu direito ali, você me voou não? Não Não é? Deu problema de mente Esquerda Mas já tem sempre no coro A aula positiva Deu problema de mente O último visual aí Da 39.4 Que foi na desvaleria Correto? Porra, tá foda isso aí, mané Continua o seu visual aí Deu problema de mente